Ava-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo o que há dentro de mim Necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti, porque tudo o que há Dentro de mim Necessita ser mudado, ó Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Vamos lá, fala Fernandes, renova Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Já não quero ser igual Renova-me, doido Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Porque tudo o que há dentro de mim Necessita, Senhor Necessita ser mudado, ó Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita, meu Deus Necessita mais de ti Porque tudo o que há dentro do meu coração Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Esse momento de desespero Esse momento de desespero lá fora Ele está grudado em ti Ele está olhando para ti Ajuda-nos a olhar para ti Ajuda-nos a olhar para o Senhor Ajuda-nos a caminhar na tua presença, Senhor Perdoa-nos, ó Deus Onde falhamos, onde erramos Se não vigiamos e perdemos Quem não deveríamos de perder Mas estamos aqui dizendo Deus, renova-nos Coloque em nós o teu Espírito Santo Coloque em nós essa alegria Que só o Senhor pode dar Nesses momentos tão difíceis lá fora Nesses momentos de desespero, Pai A igreja está aqui O teu povo está diante de ti Dizendo, Deus, renova-nos agora Fortaleça-nos no Senhor E na força do seu poder Venha a tua bênção sobre a igreja Ó meu irmão, ora A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém Mas o Espírito Santo Ele nos ajuda a orar Ou fazendo você orar em línguas estranhas Ou em língua dos anjos O Senhor capacita você a orar como nunca Jeremias se sentiu uma criança E diz, Senhor, eu não sei falar Eu sou uma criança E Deus diz, não digas eu sou uma criança Porque eis que coloca as minhas palavras na tua boca Diga, coloca, Senhor, as tuas palavras na minha boca, Senhor Coloca as tuas palavras na minha boca, Senhor Aleluia Alema cantorissa Alamada alamá Dá variedade de línguas para eles, Senhor Dá interpretação de línguas para a igreja, Deus Dá profecia para o teu povo A palavra do conhecimento, da sabedoria Dê o discernimento de espíritos Dons de curar o dom da fé Da operação de maravilha Derrama do teu espírito sobre a igreja Que ora Sobre aqueles milhares que estão pela TV Nessa hora, estão pela internet, estão pela rádio Deus, o povo que está diante de ti Glórias e glórias e glórias Oh, arimaturissa Ele é maravilhoso, digno de honra, digno de glórias É a força de Deus vindo É o poder de Deus vindo sobre você Jesus, batiza quem não é batizado Se você quer ser batizado Basta você ser de Jesus Se você diz, eu sou de Jesus Então peça para ele, me batiza com o Espírito Santo Jesus Uma alegria vai tomar conta do seu coração Palavras estranhas sairão na sua boca Faça da sua casa o seu lugar de adoração Faça da sua sala, do seu quarto Agora o momento de louvor A Deus, isso se envolva com Deus Receba a força e o poder Está alguém entre nós doente? Eu sou presbítero, eu oro por você Que o óleo do Senhor caia sobre a sua cabeça agora E você receba a cura de Cristo Que o fogo de Deus passe sobre a sua vida Aquele fogo que estava lá no monte Quando Moisés estava falando com Deus E ali não havia lugar nem para limão algum Que esse fogo de Deus passe sobre você agora Que o fogo do Espírito Santo passe pela sua vida Vai passando, Senhor Se tem alguém com o vírus, esse vírus seja queimado Eu creio no poder de Deus Se tem alguém doente, que ele receba a cura agora Que ele receba da manifestação do poder de Deus Receba, receba da unção Receba da presença de Deus Oh, aleluia É dia, dia de intercessão pela nação Hoje foi proclamado o jejum Muitos jejuaram, muitos estão jejuando Ou é um jejum porque a Bíblia diz que a casta de demônios Que só sai com oração e jejum Não somos fariseus, não Nós somos praticantes da palavra Nós nos unimos como Josafá naquele dia que pediu o povo orar E Judá se colocou diante de Deus Para interceder quanto o inimigo Eram três aniversários Oh, era Moab, era Amon, era morador de Seir Mas Josafá reuniu o seu povo E eles jejuaram, eles oraram Eles clamaram aos céus Eles disseram, Senhor Nós não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão É o homem agora que não sabe o que fazer diante desse coronavírus Não tem vacina pra ele, não tem remédio Mas operando Deus, quem impedirá? Deus, 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 salve esta nação O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, meu Deus O Senhor não tem prazer que o ímpio se perca Que o ímpio venha a se perder Pois nós abençoamos, Deus, o Brasil agora Nós abençoamos a nação brasileira Abençoamos o presidente Os governadores, os prefeitos O ministro da saúde, as autoridades sanitárias Oh, o ministro da economia Que teria que tomar desunto Oh, Deus, da casa civil Todo aquele que está envolvido nesse combate Vem o pessoal da saúde, Deus valente O pessoal da saúde que está na frente da batalha Deus, o pessoal de comércio Lá do mercado Que está lá abastecendo as casas Deus, o pessoal de farmácia Que está ali para atender as pessoas Abençoa esse povo Deus, guarda esse povo Ah, Deus usa a televisão Da informação Todo aquele no serviço essencial do metrô Deus do ônibus Nós estamos clamando a Tua bênção Nós estamos clamando o Teu poder Venha, Senhor E na autoridade que há no nome de Jesus Eu digo, Satanás Nós quebramos o Teu poder sobre esta nação Solta a nação brasileira Vai embora, devorador Vai embora, destruidor Demônio da ganância Demônio da corrupção Que tem dominado esta nação De geração em geração Nós quebramos a Tua influência Vai embora o demônio da ganância Vai embora o demônio da corrupção Demônio da prostituição Demônio do deboche Do escárnio Que usou o carnaval Que usou o teatro Para debochar do nome de Jesus Para debochar do santo dos santos Mas Deus não quer o castigo de ninguém Deus quer a salvação Deus é misericordioso Deus lembra da Tua misericórdia Salve essas pessoas Que elas se convertam a Ti Deus Deus que venha Senhor a sabedoria do homem Para a vacina Que venha para o remédio Deus Nós estamos clamando Que essa curva que vai demorar Descer Que já aconteça agora Que todos se surpreendam Que todos vejam Meu Deus Pare agora Espírito de mortandade Mostra o Teu poder A Tua graça Mostra o Teu poder Agora E eu digo Espírito da morte Fora dessa nação Espírito devorador Destruidor de vidas Saia no nome de Jesus Deus abençoe essa nação Deus abençoe a nossa pátria Nós exigimos Nós ordenamos Que toda opressão maligna Que toda opressão diabólica Que toda opressão do inferno Vai embora dessa nação Saia, saia, saia Em nome de Jesus Oh Jesus Jesus receba o nosso louvor Jesus receba o nosso cântico Jesus receba a adoração Do Teu povo agora Aleluia Eu quero toda a igreja louvando Você em casa Pela rádio Pela TV Eu quero você dando glória a Deus agora Você já deu glória a Deus hoje? Você já disse aleluia? Você já louvou o Senhor? Você já adorou a Deus? Arama, cantori, salamá, dalamá, maramá Oh, riachoroma, salamá, dalamá É o Brasil aos pés do Senhor É o Brasil neste dia de oração Oh, é o clamor É a súplica a favor da nação Oh, é o amor de Deus Que toma conta do seu coração Para você orar também É o amor de Deus Que toma conta do seu ser agora Que era a igreja louvando Glória a tiarama, salamá Oh, mira, canta Lamamá, 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 maturi, siribicam Doromadalamá, lamamá Eu quero a liberdade Eu quero Fale pra ele Eu quero a liberdade Jesus Eu quero a liberdade Pra nação Eu quero a liberdade Para o país Eu quero a liberdade Para o teu povo Cante Eu quero a liberdade Que Cristo conquistou Lá no Calvário Ao derrotar o tentador Agora não sou mais escravo Livre estou Em todas as coisas Eu sou mais que vencedor Se o inimigo aparecer Para me enfrentar Eu não temerei E não me deixarei Abalar Vai, Fernanda Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Por aquele que me amou Já não temo mais o inimigo Já não temo mais o inimigo Porque Jesus me libertou Ele é meu refúgio Ele é o meu refúgio Fortaleza Fortaleza E socorro Na hora da tribulação Quando penso que tudo está perdido Quando penso que tudo está perdido Ele entra com provisão Sabe quem é ele? Ele é Jesus Ele é a minha luz Em meio a escuridão Sabe? Ele é Jesus O autor da salvação O autor da salvação Deixa lá Eu sou mais Eu sou mais que vencedor Por aquele que me amou Já não temo mais o inimigo Porque Jesus me libertou Ele é meu refúgio Fortaleza E socorro Na hora da tribulação Quando penso que tudo está perdido Ele entra com provisão Ele é a minha luz Em meio a escuridão Ele é Jesus O autor da salvação Olha lá meu irmão Eu quero a liberdade Que Cristo conquistou Lá no calvário Ao derrotar o tentador Agora não sou mais escravo Livre estou Em todas as coisas Eu sou mais Que vencedor Vai lá Fernandes Se o inimigo aparecer Para me enfrentar Eu não temerei Eu não temerei E não me deixarei abalar E não me deixarei abalar Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Por aquele que me amou Já não tenho mais O inimigo Porque Jesus me libertou Ele é meu escudo Fortaleza E socorro Na hora da tribulação Quando penso Que tudo está perdido Ele entra com provisão Sabe quem Ele é? Ele é a minha luz Oh, eu creio Em meio a escuridão Ele é Jesus Ele é Jesus O autor da salvação Levanta as mãos em casa também Eu sou mais que vencedor Por aquele que me amou Já não temo mais O inimigo Porque Jesus me libertou Ele é meu refúgio Fortaleza E socorro Na hora da tribulação Quando penso Que tudo está perdido Ele entra com provisão Ele é a minha luz Em meio a escuridão Ele é Jesus O autor da salvação Amém Glória a Deus Jesus é bom não é pessoal? Pode sentar por favor Glória a Deus Você de casa Você é convidado Então pessoal Deixa eu lembrar Que tem hoje 20 para as 4 Começa o Henrique Com louvor e adoração 4 horas Pessoal de televisão Fica com o missionário E eu aqui ministro A benção Para quem estiver presente Tá bom? Depois as 18 horas também Sexta-feira santa Não esqueçam A entrega do sangue Do cordeiro Por favor Não façam denúncia A sociedade protetor Dos animais Que eu não matei cordeiro não É o mesmo vinho Que usamos na ceia Reprendendo o sangue Do cordeiro Para colocar nas portas Lá no livro de êxodo Capítulo 12 Tá bom? Vamos fazer isso E como muita gente Não pode entrar Porque está debilitado E tem que manter distância mesmo A pessoa vai ter aqui O drive-thru O que é isso? As pessoas vão colocar Na frente Entenda bem Quando passarem ali Eu vou dar para todo mundo Que ficar lá na porta A pessoa passar Na calçada Na rua mesmo Você nem soltar do carro Ela pode pegar Tá bom? Como domingo Na santa ceia Vai ter os 6 horas 7 horários 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 É um ministrar Santa ceia Nós ministramos aqui também E lembrando Entenda bem Com toda a transparência Pessoal Você de casa Pode às vezes Você vai lá do dia Na oferta Traga e entrega também Mas tem um whatsapp Que eu dei para vocês Que vocês podem mandar Anote o nosso whatsapp 9, 9, 6, 5, 5, 30, 6, 8 É só você criar novo contato Lá para a igreja São João Igreja Sede Aí você Quando depositar As contas Eu dei para vocês Durante muito tempo Porque nos envelopa As contas dos dízimos Você se coloca Deposita E manda para nós Aquele envelope Da santa ceia também Que eu dei para vocês A pessoa não pode vê-la Deposita Manda para nós Ou pode entregar Está bom Como eu falei Durante toda a semana Que nós já vamos fazer Vamos dar um tapa Na cara do diabo Humanamente Vamos falar É impossível Mas Deus faz milagres Está bom E o nosso missionário Disponibilizou para todos No Brasil todo As contas da igreja Para você depositar A doação do patrocinador Não pode mandar o dízimo Ou alguma coisa Mas todo mundo É importante Apagar as contas Está ali Aí o QR Code Que você está vendo ali Que é o desenho Você vai ver Pega o celular Você vai ver o que eu deixei aqui Você vai E tira a foto Você coloca ali Deixa eu mostrar ali Isso Está vendo Aí você vai captar Uma imagem Que são as contas da igreja E depois Cartão de crédito Cartão de débito Se não conseguir abrir Você tem que Seu telefone é iPhone Você vai lá na loja da Apple É grátis Fazer em QR Code Você vai ver esse desenho lá Só baixar o aplicativo A mesma coisa Se não souber Pessoal quem Para fazer isso No Android Todo mundo E no site Ongraça.com O pessoal A disponibilizou Todas as contas E lembrando A você mesmo Da igreja Não esqueça Que eu dei O WhatsApp Para vocês 9 965 5 5 30 68 9 965 5 30 68 Pessoal de casa Continue com a programação Da rede E daqui a pouco 20 para as 4 Vocês estarão junto conosco Deus